Alô galera, hoje eu estou fazendo esse vídeo para estar mostrando como se troca o mostrador trazido da Brose, 150 cilindrada, é uma troca muito simples, hoje eu vou estar usando esse mostrador Scud, que é uma marca razoável, é a original dele, galera o primeiro passo é o seguinte, eu já deixei esse parafuso aqui para adiantar, o procedimento é tirar essa capa lateral e a capa, as duas capas lateral, fizemos os parafusinhos, você vai usar a chave 10 galera, a chave 10 aqui, todos de um lado e um do outro, você pode estar puxando o banco, agora aqui vem o mostrador, nessa parte de baixo, encosta mais um pouquinho, nessa parte de baixo do mostrador aqui galera, que vai ser essa aqui, peguei no mostrador novo, é uma bucha, você vai usar a chave 17, agora o elo 14, você vai usar do lado de cá, pegando o parafuso, fica escondido dentro, entre as garenagens aqui, você pode observar que ele fica acima da bateria da Brose, de baixo do chassi, quase dentro do bar do tanque, você vai primeiro, você dá uma afrouxada nesse aqui, e depois você, voltando lá de cá, dá uma afrouxada um pouco, segundo passo galera, usa, você tem que usar um triplet desse aqui, já deixei regulado, então você pode usar em carro, mas você pode usar em moto também, a posição correta, é colocar debaixo dessa peça aqui galera, aí o pinho da roda fica livre, essa parte aqui tem que descer para baixo, como eu já deixei, já abastei o guiado aqui galera, agora o que você vai fazer, para afusar, usar um pininho desse aqui, para você estar batendo, você pode ver que a roda, está aí ó, isso deu, está super ruim, se eu bater desse jeito aqui galera, vai estragar a rosca, o que eu vou fazer, vou dar suspendido com o pneu, com o pé aqui embaixo, tirar, e a roda vai descer, agora é só, eu tá soltando do outro lado, usando a chave L14, estrafusei, estrafusei do lado de cá, segura o mostridor um pouco, para não cair uma pancada, a roda, a roda brusca, aí ele vai prendendo, vou trabalhar sem consideração aqui, aí, o segundo passo, essa economia aqui galera, você vai economizar aí, você vai levar na oficina, você vai economizar aí no máximo, uns 20 reais, que você pode estar cobrando com você, é uma coisa que você pode estar fazendo em casa mesmo, então o procedimento aqui agora, voltar a peça para o mesmo lugar, novamente, está colocando esse parafuso lá, novamente, o outro, a outra bucha que fica de cá, e o serviço completo, descer e tirar o tripé, fica o serviço completo aí, fica essa dica aqui para todos aí, que essa economia serve para estar ajudando os motoqueiros, então fica um abraço, se inscreve no canal, dá joinha lá, viu, então tchau.